Meu nome é Lúcia, eu vim participar desse coaching quântico com um propósito. Vim pra cá com o objetivo de atingir algum objetivo, mas aconteceu uma coisa muito interessante aqui, muito fantástica, mágica. Durante uma meditação que era em relação ao foco do que era o propósito da vida pra cá, por alguns instantes eu consegui me ver num espaço vazio, eu não sei quanto tempo durou, deve ter sido uma fração de instantes, mas eu tive a ouvir a maravilha que é o nosso corpo, essa máquina, essa máquina maravilhosa, eu senti, eu tive um sentimento de respeito e um amor profundo pelo meu corpo, por ser esse veículo de evolução. E nesse momento que eu senti esse respeito tão profundo pelo meu corpo, eu pude sentir uma onda que me envolveu em uma região da minha cabeça que eu sinto dor, não é dor, mas que eu sinto um mal-estar muitas vezes. E eu tive certeza naquele momento que alguma coisa estava acontecendo no meu corpo, alguma mudança a um nível profundo, a um nível de célula, de DNA. E aí a gente foi embora, né? E no retorno do dia seguinte aconteceu uma coisa muito interessante também. Eu tenho uma tendinite crônica no meu braço esquerdo, que eu sinto muita dor. E o meu braço, ele não movimenta totalmente para trás. E hoje, quando eu acordei, eu pude movimentar o meu braço, ele atingiu um lugar que eu não chegava. Então, eu queria compartilhar essa experiência para mostrar que existe muito mais do que aquilo que os nossos sentidos podem perceber, os nossos cinco sentidos e que vale a pena fazer um coach quântico para uma transformação mais profunda.